Olá, estamos aqui com o iPhone XR e vamos ver como você faz para alterar, no caso, o telefone da autenticação em dois fatores. Digamos que, no caso, você tenha trocado o seu número que você utiliza para, no caso, fazer esta verificação de dois fatores, eu vou te mostrar, então, como adicionar um novo número, no caso, de autenticação de dois fatores, ou alterar ou adicionar um novo, tá? Aí você pode até mesmo ficar com dois números para fazer esta autenticação de dois fatores. Ou também, se você ainda não tem uma autenticação de dois fatores, eu vou te mostrar, então, também como ativar esta opção. Você clica aqui em Ajustes, depois você vai clicar aqui no seu nome aqui em cima, em seguida, Senha e Segurança, você clica aqui, e depois, ele vai aqui aparecer algumas opções aqui, ó, e depois aqui embaixo nós temos a autenticação de dois fatores ativada. Se ela estiver desativada, você pode ativar, você clica em Ativar a Autenticação em Dois Fatores, tá? Ele vai aparecer aqui, ó, aqui embaixo, bem aqui embaixo, ó, Ativar a Autenticação de Dois Fatores. Você clica nela e vai poder adicionar um número. E para editar o número que você já tem a autenticação de dois fatores, você clica aqui, ó, Editar, você clica aqui em Editar. Em seguida, você coloca aqui, ó, Adicionar, Novo Número de Telefone. E daí aqui você vai colocar agora, por exemplo, a sua senha da tela de início. E daí ele vai pedir aqui o novo número de telefone. Você pode colocar aí o número que você deseja, tá? E ele vai mandar um SMS aqui, por exemplo, ó, Enviar. Se você daí clicar em Enviar, ele vai mandar um número, um SMS, né, com um código para este número que você quer adicionar. Após você confirmar, pronto, já vai estar, no caso, aqui, os dois telefones, tá? Aí, se você, no caso, quiser apagar um deles, digamos que você não tenha mais, e os dois números já estão aqui adicionados, você vem aqui, ó, neste ícone vermelho, clica aqui, depois você confirma clicando aqui em Apagar, no número que você não deseja ter mais, tá? Mas, antes de alterar, você tem que adicionar o novo, tá? Então, você adiciona primeiro o número novo que você deseja, autentica ele, coloca o SMS, aí aqui vai ter os dois números, você vem daí, clica sobre o telefone que você não deseja mais, clica no vermelhinho e clica em Apagar. Então, é desta forma que você ativa a autenticação de dois fatores e também altera o número da autenticação em dois fatores aqui no iPhone XR.